Música Toda mensagem que a gente recebe, ela tem um impacto diferente na gente de acordo com o estado de espírito que a gente está quando recebe essa mensagem. Você sabe disso desde quando você é pequeno, você não pede para o seu pai um aumento de mesada logo depois dele estar reclamando que sua mãe transou com o irmão dele. Então você tem que entender que às vezes a mesma mensagem é diferente se você tiver ela sendo recebida de uma forma diferente. E eu queria tentar deixar todo mundo aqui dessa plateia num estado bem bacana de espírito para receber algumas piadas que eu preparei para hoje à noite. Esse aqui é um instrumento utilizado para meditação e ele é utilizado para rituais de cura através da música. Ele traz muita paz e serenidade para quem toca e para quem ouve. Eu percebi que tinha uma mulher tocando na Avenida Paulista e ela estava tocando para ganhar dinheiro, e ela estava com muita paz assim e zero agressividade. Aí eu roubei. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro. Eu acho que é um instrumento utilizado para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. Quando minha ex-namorada engravidou, eu tive que, em duas semanas, vender meu carro. E o bebê custa muito caro, né? Eu tenho um chevette, não deu pra pagar nem metade do aborto. Semana retrasada, em Suzano encontraram um bebê recém-nascido dentro de uma caçamba de lixo reciclado. Que tipo de ser humano não percebe que bebê é orgânico? Eu comprei um brinquedo pro meu cachorro de R$ 39,90. E aí, na hora que eu saí da loja de pet shop, eu olhei pro outro lado da rua e vi que tinha um monte de criança passando fome debaixo do viaduto. E eu, com um brinquedo pra cachorro, que eu tinha pagado R$ 39,90, olhando aquelas crianças na miséria, a única coisa que eu pensava era essas crianças fariam esses brinquedos muito mais baratos. Eu acho que a gente tem que enxergar o lado bom das coisas, entendeu? Sempre. Tudo sempre tem dois lados. O lado bom de ter Alzheimer. Toda festa é surpresa. O lado bom de ser tetraplégico. Tênis novo a vida inteira. O lado bom do Estado Islâmico. Passagens pra França nunca estiveram tão em conta. Quando eu tenho algum desafio muito grande pela frente, me inspiro no Ayrton Senna e morro na metade. Imagina uma conversa entre um casal de canibais. Amor, eu tô enjoada. Ah, deve ser o bebê. Minha mulher falou, esse vestido me engorda. Eu falei, manda pra África. Fiquem em paz, senhoras e senhores. Obrigado.